Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria de mostrar pra vocês, mano, que tá rolando o sorteio de um Xiaomi Mi 9T, esse aqui, mano, cabuloso, que a camerazinha sai pra fora, tá vendo? Pois é, ele tá rolando de graça, mano, lá no meu Instagram, então corre lá, mano, arroba o Microsoft, já segue e já vai lá participar do sorteio, marcando dois amigos e tal, parará, pra você tentar ganhar aí o celular, beleza? Vou ficando nessa, mano, vamos lá começar o vídeo, puxa a vinheta! Yeah! Fala, galera, Marconsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo de The Crew 2 aqui, e hoje, mano, nós vamos trazer pra vocês as atualizações que teve no The Crew, é isso mesmo, mano, Tá vendo? Teve várias atualizações aí, uma delas eu fiquei muito triste, que tirou o ronco da H2 aqui, da Kawasaki H2, que ela não tem mais turbo, tá ligado? Ela tinha um turbo, toda vez que eu acelerava, ela fazia tudududu, tududu, tá ligado? Agora ela não faz mais não. E ela mudou o ronco também, ó. Tá vendo? Dá uma acelerada aí, França, vê aí, o França tá de Suzuki. S1000, fi. É aí, ó, é, ué, cabulosa, GNX, né? GSX, é GSX, AR. Vai você aí, Roy, dá uma olhada aí. Nossa, a BMW também tá bonita Ô seu, ô seu, Léo É, o Léo já é estradeira O Léo já é estradeira Manos, mudaram várias coisas, tá? Até como de dirigibilidade também Aqui, pilotagem, jeito de pilotar mudou Adicionaram três novas motos Que se vocês quiserem Três novas motos que se vocês quiserem Eu posso estar juntando um dinheiro aqui pra conseguir pra vocês Uma KTM muito linda Que eu vou comprar ela pra mim E o Roy já tá com uma delas aqui, né, Roy? Já Olha, o Royzão tá Vê se acompanha a gente Então, mano, já deixa teu like, se inscreve no canal Ativa o sininho e vambora Né, que essas bichonas aqui Eu entrei no modo foto, não sei porquê Mas tá valendo Nós vamos daqui até o Nasca Até uma corrida de Nasca, velho Corridona de Nasca, hein, rapaziada 94KM Cês tá ligado que vai demorar a chegar lá, né? Ó o Royzão, velho Ó o Royzão bugado Só tá faltando botar milhão na moto, esse Royzão É, o Royzão tá faltando Não, 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 nós estamos brincando Nós estamos brincando O Ninjazão tá em falta hoje Que ele tá ralando, viu, rapaziada? Que o Ninjazão gosta muito de botar Velha, ela tá botando 140 agora de primeira Será que ela já colocava 140 de primeira? Ou eu tô... Eu tô viajando Olha o cabaço do Royzão Eita Olha o cabaço do Royzão O meme do caixão vai rolar no Instagram, hein? Meme do Instagram Olha a tristeza que me dá, ó Olha os caras indo embora Cê tá quantos quilômetros por hora, ó? 220 Nossa, eu tô a 300 e lá vai pedrinha 304, 305 Só vou dar uma acelerada aqui Vou parar pra esperar ele, mano Olha só pra você ver que delícia, mano Ela tá muito mais na mão, rapaziada Eles mexeram um monte de coisa aqui relacionado As motos, tá ligado? E a gente vai fazer um teste agora Ela tá pegando... Tinha uma rampa ali Cuidado aí, Roy Cuidado aí Tem uma rampa... Tem uma rampa no meio da cidade? É, velho Eu do nada, velho No milhãozão Vou esperar Vou esperar o... O doutor Dá uma repicada aí, Roy Não, Roy Não é pra fazer bugagem, não Dá uma repicada aí de moto O Roy só quer saber de andar com o capacete no chão, olha lá Tá com ronco Tá com ronco muito bonito, velho Chegou? Chegou Já tô indo embora Elas tão muito mais na mão Ou é só impressão minha? A gente dirige bem mais Já tá bem melhor Cruz, desencleta Olha os dois Olha os dois lá na frente O Roy é doidão Nossa O Roy não consegue esticar o cabo É o Roy sendo o Roy Hashtag o Roy sendo o Roy, tá ligado? A problema que eu percebi É uma movimentação Não sei se é porque Essa aqui é a moto de corrida Não é uma movimentação do cara Em cima da moto Tá diferente Tá diferente? Aqui Eu tô doido querendo fazer uma curva mais fechada Pra mim ver, tá ligado? O boneco tá deitando mais na moto Ô, mãe Tá deitando mais? É Cruz, olha só Ele tá fazendo aqui movimentos mais pra Pra poder curvar melhor Vamos ver Nossa senhora Quase morri aqui Olhando velocidade Caramba, velho Olha que moto, mano Eu só não gostei Que eles tiraram o barulho da turbina Tá ligado, rapaziada? Tinha um barulho mais bonito Deixa eu parar aqui no rosto É Maravilha Eu vou ter que arrumar um jeito De chegar mais rápido em você Vai ter que arrumar um jeito Se você pegava um carro então Que de moto Você tá fudido com nós Eu tô em avião agora Você não tem um carro mais Mais melhor de bom, não? Mais melhor de bom? É? Eu comecei o jogo Faz uns três dias Ah, faz uns três dias Que você começou, né, velho? A minha já tá abastecida Dá pra pegar um carrinho aqui Acho que vai Aqui anda junto Porra, velho Para de me dar totó, caralho Para do meu lado, porra É o Roy, velho É o Roy É o Roy Você vê a S1000 aqui, ó Você vê a S1000, a Roy E aí? Tá no jeito aí? Vambora? Ele tá escolhendo lá Pode ir Vambora, então Bora que é 84 quilômetros Vambora que eu já busco vocês 84 km, irmão Nossa senhora, velho Ela é delicinha demais Agora eu tô sentindo Que ela tá mais na mão, velho Eu tô querendo ver Fazer um 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 As curvas mais fechadas Pra ver o que dá pra fazer Aqui, ó Ui Fui direto Aí, ó Tá chegando as curvas mais fechadas agora Ah As H2 Eu sei que ela é ruim do ano de curva Agora Depois da atualização Eu não sei Continua do mesmo, gente? É Curtiu a barra Ah, aparentemente o atalho de tudo Que parece que ela tá me deitando mais Ela tá me deitando mais? Tá Cadê o França? Tá aqui Tá aqui Tá aqui Nossa senhora Eu fui olhar Fui olhar pra trás Quase morri Olha lá O Roy morreu Ô, velho O Roy é muito caixão, velho Olha pra trás Olha o que que tá chegando aí Eu tô indo de avião, velho Tá vindo de avião? Ah, claro O mais fácil que eu consigo alcançar vocês Então vambora Vambora Hashtag topobrão Hashtag leotopobrão, galera É como eu troquei o... Eu troquei do Xbox pra... Pra PC Pro computador Aí complica um pouco Não tem como transferir o... O que eu tenho de lá pra cá O save Bem que podia ter, né, velho É uma opção Ia ser muito bom, velho Ah, não Se eu tivesse Daí eu tava aqui com vocês Andando até mic, eu sei Ah, é Aqui tem nitro, né, mano Eu não esqueci disso Nossa, velho Tá andando bonita Tá andando gostosa, mano Agora sim eu dei uma de Roy Agora você deu uma de Roy? Vambora Que tem 78km ainda pra ir Eu tô querendo ir fincado, velho Vambora Viajando Viajando em alta velocidade Tô já acostumado com o The Crew, velho Nossa, velho Opa Tudo bom? Esse é o pão O tio tá aqui em cima É o Copom É o Copom Copom Copom, tá tendo visão aérea aí, Copom? Não tô mais Ai, bati Não, bati não Quanto se matei o Roy aqui Na frente Tem alguém de carro aqui na minha frente, velho Quem que é? É o Real É o seu, Real? Atenção, Copom Tô vendo um carro amarelo aqui Em alta velocidade Tô indo atingir fuga atrás dele aqui, viu? Tá observando aqui que ele tá com fuga Uh Parou aí, doutor O cara tem nitro no carro Ilegal, hein? O cara tem nitro É ilegal É ilegal Parou, doutor Parou Vou meter a arma no C, hein? Vou meter a arma no C Olha Eu tô com medo de jogar o carro em cima de mim, velho Aí o Roy já passou voado Vou jogar, não Olha o caminhão Passei, foi pela direita Que eu sou sujão Ai Meu Deus do céu O que é isso, França? Caraca Eu sou sujo, velho França se matou ali com o Léo, hein? Não O Léo, ele me jogou, né? Ao invés de ele fechar a curva Ele abriu a curva em mim Mas me jogou Fala com ele O pneu furou, Léo O pneu furou, Léo É, o pneu deu uma furada aqui Caramba, mano 72 km Será que nós vamos chegar lá, mano? Tempo Ele tá ficando de noite Tá ficando de noite Hã? Tá fincado, cadê vocês? Tão fincado aqui também Parece que essa... Parece que essa H2 não tem... Não tem... Não tem farol Tá tomado, Marcos? Tá Caralho Tá tomando pau pra bota original? Ai Nossa Tô tomando... Tô tomando um baque aqui Ela não tá virando mais do mesmo jeito Eu não sei se é porque é muito tempo, rapaziada Sei lá É muito F1 É muito F1 F1 lá, você viu O pneu vira, né? Aqui, ó Olha isso Quase que eu... O Roy bateu que eu vi Então acelera essa... Vamos ver, vamos ver Essa daí já é da nova? Já, Roy? Já Então chega aí, chega aí Para aqui Originalzão Originalzão Vamos ver se ela dá conta Para aqui comigo aqui Para aí, viado Vamos virar Vamos virar essa rua Vamos virar essa curva aqui Rapidão Aê Você consegue identificar as motos novas Que ela tá sem placa Ela não tem placa Ela não tem placa não? Deixa eu ver Vai mais pra frente Pra mim ver Ah, que foda, mano Top Aí, tamo junto aí? Tá Preparado? Vocês estão se molhando Vocês estão se molhando O que eu não estou 1 2 3 A minha custou sair ali Mas depois que saiu também Nossa senhora Copom Ó, véi Tá mais difícil de fazer curva, mano Eu acho É A minha tá difícil de fazer curva Que a tá originalzão Ela tá muito mais difícil Antigamente eu fazia curva com ela Duzenta e tanto Agora tá tendo que frear muito Muito mesmo Ficou um pouco mais realista, né? É, ficou mais realista Ficou mais realista Pelo menos a gente tá sentindo, né? É É É, mas tu não tá virando mesmo não, mano Tá não, véi Não tá virando Antigamente ela era muito surreal Ela fazia umas curvas, mano Agora precisa ser Ah, o Roy O Roy O Roy O Roy Royano O Roy Roy Royano Roy Olha isso, mano Tô tendo que fazer curva De 80 km por hora Você andava Você freava junto Você ia andando Fincado, véi Ela não tava nem aí Será que com o carro Será que também resolveu alguma coisa? Não sei Tá difícil de fazer curva de carro Vou te dizer Você tá de avião, cara? Sim, mas quando eu tava de carro Por isso que eu tô de avião Porque de carro Tava impossível de fazer curva Olha isso aqui, ó Não, aí agora eu também parei muito Mas é porque a gente tem que pegar a manha Tá ligado, rapaziada? Olha o fruto Mas tá acostumado de um jeito É Ó Não vira não, fi Eu sou o Copom Mas eu acho que pra cortar os carros Tá melhor, viu? O que que você acha, ô Franço? Tá bem melhor, mano Pra poder passar no meio E tudo mais É, ô Ele só ficou difícil pra curvar, mano Pra fazer curva Tentando que frear muito, mano Coisa que antigamente não precisava Mas também pra passar no meio Dos carros Era Eles fizeram uma inversão, né? É, agora você consegue Costurar mais Mas também você não consegue Fazer tanta curva Né Aqui, olha Eu joguei 200 aqui Quase que eu fui pra contra a mão Ela fica mais difícil De descer, né? De, tipo Do cara Como é que fala? Do cara deitar a moto Pra fazer a curva Uhum Se tiver em muita velocidade O cara não deita muito, não Eu acho que tá mais em real O que que cê acha? É Tudo Ok Tu acha que tá mais em real? Eu acho que tá mais real Tá ligado? Tá Mano, o Roy tá levando os custos Porque a 300 tu não vira, mano A 300 tu não vira com a moto A moto não tem jogo Nossa, velho Olha isso, mano Tá tendo que frear muito, rapaziada Muito, mano Só não pode importar Tipo, que nem agora A pista tá molhada Aí fazer uma curva dessa Cair, mano Do jeito que tá assim Tá legal Só tinha que eles tiraram Muita curva da moto, mano A moto não tá virando nada Mas também Em compensação Você consegue passar no meio Do que cê quiser Se tiver dois ônibus As motos de corrida Tu não anotá-lo Pode ser que sim Mas agora Não tem nada, mano Não tem trânsito Então não tá compensando Muito Essa mudança deles Só mudança Olha aqui, ó Aqui dentro da cidade Que eu passei, ó Ó Eu fui direto, mano No guardei Não dá pra virar, mano É, rapaziada Você não viu nada, não, né? Caraca Se matou na torre, velho O Roy Ele é uma zoeira Incrível, mano Eu não sei como é Que um cara desse Tem carteira de moto Na vida real Né, Roy? É Mas na vida real Eu ando devagar, né, velho Ah, é porque na vida real É só 100km, né? É Só tem uma chance, né, velho É porque a moto Ele aguenta, né? O bilhete não anda, velho É que a moto é fraca mesmo A moto é fraca Botar uma bicha dessa aqui Você não dura duas horas, hein, vi Não, velho Você tem consciência, né, velho Você tem consciência Isso aí Já tem um coronavírus matando Outra coisa de te matar é foda Vambora Aí, mano Eu passei por dentro da cidade aqui Eu cortei uns carros aqui Tranquilo, velho Eita Nossa senhora Eu não vivia, não Não vivia, não Eu pertei o nitro, velho Ela ficou impossível de fazer curva Mano, eu tô tendo que tirar muita mão aqui Porque a minha já não curva bem Não, eu tô com H2 Espera aí Que eu vou parar aqui E vou trocar a panigale Vou colocar a panigale Pra me ver se a panigale Era a mais roubada Pra fazer curva Vamos ver A panigale de Corrida vai ser monstro Deixa eu trocar o cano de descarga Porque dizem que agora Se você troca o cano de descarga Troca o som, né Troca o som É Isso aí Espera aí Deixa eu ver aqui Vou pegar a BMW normalzona Aqui Vamos ver se aguenta Escapamento Eu vou trocar Vou colocar essa daqui Nossa 9 mil escapamento Meu Deus do céu Deixa eu ver Não A da panigale Não mudou nada Mas ela faz muito mais Curva que a H2 Não Faz porra nenhuma não Também tá fazendo nada Caramba, mano Elas pararam De fazer curva, mano O que você pegou aí? A Augusta? Na A S1000 Normalzona Tem Cade Ficou um ronco De moto O meu A panigale Ficou com um ronco De moto Bosta É que o motor É Ficou um ronco Xuxo É Ó, mano Ué A tonada A tonada É Mano A única coisa ruim No T-Kill É que Quando você fica Na frente De outra pessoa Aparece o número É isso que eu falei Tu não vê os carros A panigale A panigale Tá mais espertinha Pra fazer curva Mas H2 Olha isso Não, eles ferraram Eles ferraram Foi o jeito De pilotar Não Tá mais real Tá mais real Mas a graça do jogo Era aquilo Fazer curva A 300 Sem tirar o dedo E vai Sem tirar o dedo Tá ligado Aqui Essa daí Eu acho que o Roy Não consegue fazer Sem tirar o dedo Ah não Essa aqui foi Eu consegui fazer Sem tirar Mas e aqui Você tem que jogar Na contramão E fazer a curva É Tem que abrir De uma pista Pra ir fechando Na outra pista Tá ligado É Acelera aí Forte Roy Acelera forte Acelera Eu também Tava tunada Né De vocês Tá muito mais tunada Que a minha Mano A minha Eu não pego Não Pode frear Pode frear Tá Pode frear Você vê Você vê Essas paradinhas Você vê Essas curvinhas Assim ó Que tem essas Paradas amarelas O sinalzinho Amarelo Você pode frear Vai pra vala Tá mais real Né velho Tá mais real Mas a Panigali A Panigali Ela tá fazendo Mais curva Tu mostrou O boneco Deitando mais Nas curvas Não Vou fazer agora A Panigali Tá andando mais Tá fazendo mais curva Quer dizer Deixa eu fazer Uma curva Aqui De terceira Pessoa Pra vocês Verem Rapaziada Ó É mesmo Zé Tá deitando Mais Eu acho Pera aí Tá que cheio A animação A animação dele Deitar Tá melhorzinha Mano Acho É agora Ele vai pra um lado E pro outro Da moto Né mano Olha lá É O bumbum dele Fica balançando Bota a mão no joelho Dá uma abajardinha Vai descer no botão Tá me descer no botão Ela faz Mas a Panigali Ai morri Morri porque eu tava de terceira pessoa De primeira eu não dava conta não Vai dar uma diferença Na hora que finalmente eu acho um carro pra pular dentro eu bato É foda Você vim de quark puxar o nitro e puxar ela Amém Véi Fala Ei carai Morri Morreu Por causa de que Grau Meu nome dele é Roy Meu nome dele é Roy Cadê o C Léo Tá fazendo o que Léo Tô indo Nossa Essa decidinha Todo santo da ajuda Ui Mano Eu desviei Ali Eu vi Eu vi Eu vi a luz Mano Eu vi a luz Ali Juro pra tu Desviei de dois Busão Mano Aí tá Eu dei uma Tanta Ai Busão Mas por Antes de fazer Aquelas Pervinhas Ali Com Milhão 他說 Ah Tô Tem mais é uma marcha O Roy é doido, o Roy na curva, ele tá soltando nitro, mano. Morri. Doido aí, ó, uma pequena colisão aí. Ó, graças ao Ceado. Parar ainda, falta dois KM, 22 KM ainda mesmo. Falta KM com força ainda. Nossa, morri. No! Caralho, velho, essa daqui eu ia pro caixão, juro pra tu. Vamos dar TP lá, mano, que o vídeo já tá grandão. A gente já testou as motos do jeito que tinha que testar. Vamos dar um TP lá perto. Nossa, beleza. Falta um chão, viu? Ó, o Roy já deu, foi TP lá já. Eu dei TP e foi lá de fora. Eu nunca fui no autódromo da Nasca. Vamos ver como é que é. Será que é bem real mesmo do que tá lá, velho? Deve ser, né? Ó, você entra pelo meio, mano. Você entra pelo meio, que foda. Lado acelerado. Eu nunca vi nesse autódromo aqui. Aí aqui já entra pra pista? Nossa, o Roy entrou morrendo. É, entrei mão do drink. Olha a largura dessa pista, velho. Mas tem que ser larga, né, rapaziada? É que senão o cara morre. É, mano. E pra gente ter... A gente passa pro cara acelerar e ultrapassar, né, mano? Ó lá, velho. Ó, dá uma rachinha aqui. Vambora. O último a chegar, paga o lanche. Demorou? Lascou. Lascou. Já pode preparar o cartão de crédito sem limite, viu, Léo? Que eu gosto de três Bic Macs. Entendeu? Ah, eu vou matar o França. Ah, eu vou matar o França. Ô, velho, ela faz muita curva aqui, velho. Ah, vai dar uma porra. É, Léo. Cadê o... Eu só te falo, né, foi. Crente come, tá? Corre aí, velho. O que que você falou, França? Crente come, tá? Crente come. Cheguei primeiro, já tô aqui. Chegou por último, perdeu. Ha, ha. Ai, você veio de flash, é? É Sony? Tá maluco? Não vi nem passando. Cheguei primeiro, rapaz. É, o último eu não vou ser, não. Tô nem aí. Caramba, velho. É um chãozinho, né? E você dá pra chegar na máxima com ela aqui. É, mano. Vou parar onde, velho? Vou parar na... Ai, bati. Pera aí, pera aí, pera aí. Para aqui, para aqui todo mundo. Para aqui todo mundo. Pera aí. Ai, ai. Deixa eu ver um bagulho. Eu também não vou ser o último, não. Não, vai não. Cadê? Cadê o Roy? Lá na frente. Ô, Roy. Então quer dizer que sua máquina... Sua BMW anda mais que a minha? Vamos fazer o teste agora. Dá pra fazer o teste agora. Você quer... A original, é a nova. A nova. A nova? É. Vamos fazer aqui, galera. Com a nova, pra ver o que que dá. Deixa eu chegar aí. Deixa eu chegar aí, rapidão. Tá. Enquanto isso, patrocínio. Canal Microsoft. Você consegue ganhar um Xiaomi Mi 9T 0800. Lá no meu Instagram. Então corre e aproveita. Voltamos ao comercial. E aí, Roy? Chegou? Cheguei. Deixa eu só achar o bichinho aqui. Ela não tá mais que nem ela aparecendo lá na frente. Tá aparecendo lá do outro lado. Não quero saber onde é que aparece, não. Quero que você chegue aqui. Vai lá. Preparado? Tá pareado? Pera aí. Eu vou botar até na terceira pessoa, galera. Pra vocês verem. Era contra H2 ou era contra essa daqui? Vai contra qualquer uma, né? Que é coisa nova essa daí. Preparado? Oh, porra. Pera aí. Vai ficar vocês dois, Michael? Ou vai ser embora? Não, se vocês quiserem ver tudo aí, demorou. É. Um. Dois. Três. Ó, louco. Ó, louco. Ó, empirando sozinho. É. E olha que eu nem abaixei. Agora que eu abaixei. Ah, meu, eu já tô abaixado há muito tempo. Eu vou pegar um vácuozinho aqui, falou com você. Uma volta, hein? Uma volta, uma volta, hein? Eu vou ser o juiz. Você vai ser o juiz. Você vai ser o juiz. Eu acompanho mesmo? Eu não acompanho mesmo, hein? É mesmo. Fica lá. Fica lá na linha de largado, né? Que nós não saímos. Eu vou ficar aqui onde é que a gente entrou na... Não, não vale isso aí, não, Roy. Ó, ataque primeiro, ganha. O Roy, até aqui, ele bate no muro, mano. Eu não bati no muro, não. Eu tô passei perto. Tô passei perto. Só passei a testa, só. O original não vai estar, não. Eita, não. Olha os bichos vim. Olha os bichos vim. Quem é que vai chegar primeiro? Quem é que vai chegar primeiro? Quem é que vai chegar primeiro? Primeiro, primeiro, segundo. E França pagou a conta. E França pagou a conta. Ó, lembrando que eu gosto de dois big pobre, tá? Grandão. Com tudo que tem direito. Tamo junto. Ó, rapaziada, eu vou ficar no NER. Espero muito que vocês tenham gostado desses testes. A gente faz uma zoeira insana. Tamo junto. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu, é nóis e fui! Deixa o like.